Sapato social preto descolado. Vamos ver como é que a gente reforma ele, vamos lá. A primeira coisa que fizemos aqui foi limpar, lixar ele, aplicar a cola adesiva de contato. Aqui já está com a cola aplicada, sapato democrata como vocês estão vendo, sapato de couro. Agora vamos fazer a junção das peças, solado e cabedal, juntar aí com a cola adesiva de contato. Aí usei a cola FCC, vou juntar, prensar, só a partir daí que a gente junta, prensa certinho, a gente vai fazer a cava. Vocês vão ver aí como é que é feita essa cava. Acompanhe. Agora que eu já colei os dois pés, agora nós vamos fazer a cava, que é onde vai passar a nossa costura, tá? Então a gente vai aqui fazendo a cava, com cuidado, a cava bem reta, certinha, com a profundidade certa para que faça o encaixe da linha, tá? Então vocês estão vendo aí como é que a gente faz a cava. Não precisa nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de ferramenta específica para a cava, não. Uma faquinha, estilete, você consegue fazer uma cava muito bem, sem precisar comprar uma máquina, sem precisar comprar algum aparelho para resolver isso daí. É muito simples, olha só. Da mesma forma eu salto. O salto a gente acaba de fazer a cava, seguindo a circunferência do salto, é a parte do salto aí do seu lado. Pronto, cava feita, tudo concluído, agora vamos para a costura. Costurar é aquele processo que você já sabe, que a gente faz sempre aqui no canal. Então agora nós estamos costurando, os pontos tem que ser proporcional ao solado. E após essa costura é só lustrar esse sapato, fazer uma hidratação e ele está pronto para entregar para o cliente. Tá? Acompanha o vídeo e vocês vão ver como é que vai ficar no final desse serviço aí. Acompanha o vídeo e vocês vão ver como é que vai ficar no final desse serviço aí. Acompanha o vídeo e vocês vão ver como é que vai ficar no final desse serviço aí. Acompanha o vídeo e vocês vão ver como é que vai ficar no final desse serviço aí. Acompanha o vídeo e vocês vão ver como é que vai ficar no final desse serviço aí. Acompanha o vídeo e vocês vão ver como é que vai ficar no final desse serviço aí.